Música Eles são realmente encantadores quando filhotes e continuam quando chegam a fase adulta. São companheiros e amorosos com os donos, mas o que muita gente não faz ideia na hora da escolha é que crescem e a idade avançada exige mais cuidados e investimentos, o que para muitos é gasto. Aí tem gente que decide abandoná-los em vias públicas. A prática contribui para o descontrole populacional dos pets. A estimativa do IBGE é que existam quase 140 milhões de animais pets em todo o Brasil. Desses, aproximadamente 20 milhões vivem nas ruas e são cães. Já os gatos somam aproximadamente 10 milhões. E em grandes cidades existe pelo menos um animal para cada cinco habitantes. Políticas de controle são fundamentais para evitar a proliferação em massa. Kátia é veterinária e investiu em um projeto chamado Castrabus. Com unidades móveis, ela se desloca para cidades que fazem castração social ou por preços acessíveis à comunidade. Já são mais de 300 mil pets que passaram por cirurgia de castração. Para quem gosta de animais, a castração é muito bom. Para quem não gosta de animais, ela também é uma solução. Então, num país onde a gente tem mais de 30 milhões de animais abandonados, o controle populacional é um serviço de emergência hoje. Vinícius sabe dos desafios de ter um pet adotado. No caso dele, são dois e bem grandes. Mene e Diego são de origens diferentes. Mene veio de uma ninhada de oito filhotes. O único sobrevivente. Diego sofria maus tratos, vivia acorrentado e não tinha espaço e nem recebia atenção, que hoje parece ter de sobra. Eu acredito que isso é uma crueldade, na verdade. Tem muitas pessoas que sabem, elas acreditam, julgam ser normal, mas, na verdade, isso é uma patologia, uma doença do cérebro da pessoa. Porque não tem como você tratar um bicho desse que só te dá amor, carinho e ser capaz de ser tão cruel com ele. Só que o abandono não é o único problema. Existem outras práticas criminosas que ainda passam despercebidas muitas vezes e que precisam ser denunciadas pela comunidade para que autores e promotores sejam punidos. A rinha de cães e galos é comum em cidades do interior, assim como a zoofilia. Mas, infelizmente, ocorre e precisa ser comunicada às autoridades. Os acusados respondem pela lei de maus tratos, são denunciados, processados, mas tem garantia legal de esperar a decisão da justiça. Para endurecer a pena contra os criminosos, uma nova lei estadual de origem parlamentar prevê multas que chegam a 20 mil reais para quem for flagrado cometendo os crimes. Como é uma punição administrativa, quem pratica o ato de maus tratos sente no bolso o peso de causar sofrimento aos animais. É mais uma possibilidade do cidadão que comete esses crimes ser punido. Porque a gente sabe que crimes contra animais, infelizmente, a penalidade ainda é muito baixa. Tirando cães e gatos, que teve um aumento na lei federal, mas a penalidade é muito baixa e muitas vezes, por razão disso, a parte criminal acaba não indo para frente. Então o fato de ter a possibilidade da pessoa ser punida pela via administrativa, sentindo no bolso por lei estadual, é fantástico e com certeza tem muito a agregar no combate a esses crimes absurdos. Zofilia é uma coisa absurda. Quem trabalha com bem-estar animal na esfera pública sabe como é difícil atender a demanda crescente, em especial acomodar tantos bichinhos que sofrem abandonos, maus tratos ou que são vítimas da crueldade humana. Por isso, a diretoria do bem-estar animal de Florianópolis comemora a sanção da lei estadual. Ela acaba somando as nossas leis municipais, então ela vem trazer mais força para a gente poder atuar. Acaba sendo uma educação no bolso, mas que acaba chamando mais atenção para a questão que os animais precisam ser cuidados e precisam da gente, dos humanos, para seguirem uma boa vida. Qual que é o grande calcanhar de Aquiles? É a aplicabilidade da lei. Por isso, hoje nós temos uma delegacia virtual de proteção e bem-estar animal, lá no site da delegacia civil, pode colocar imagens, vídeos, nós temos que multar essa gente. Chega! Nós não vamos mais admitir isso em Santa Catarina, maus tratos aos nossos animais. E para reduzir o sofrimento de quem não fala nem reclama, a responsabilidade de cada um na hora de escolher e adotar é importante. Assim, haverá menos pets descartados e menos problemas para quem tem que gerenciar um setor que ainda depende de políticas públicas para deixar de ser tão comum, ao ponto de passar despercebido pelos seres humanos.